Então pessoal, se eu tenho elementos como por exemplo esse muro aqui embaixo, que ele deveria ser totalmente curvo e eu estou trazendo essas referências desse arquivo que eu estou copiando, não é algo que eu estou criando do zero eu posso trazer uma referência, que nem eu inseri links do CAD para fazer o terreno eu poderia vir aqui importar por exemplo uma imagem, então eu fui lá no nosso projeto, na planta que a gente tem disponível para a gente e aí eu queria pegar esta referência aqui ou mesmo esta referência da escada então o próprio Windows vem com uma ferramenta chamada Snipping Tool, eu posso utilizar ela eu fiz para tirar um pedaço aqui, para pegar essa imagem, extrair uma imagem desta cena aqui então se eu fosse lá e botasse Snipping Tool e eu posso botar ali retangular Snipping e fazer novo, fazer uma marcação do que eu quero e salvar como imagem então se alguém tem alguma dificuldade em salvar uma imagem a partir de um elemento que está vendo na tela pode utilizar o Snipping Tool e aí salvei a imagem que a gente precisa para pegar essa referência aí aqui eu vou trazer, importar uma imagem e vou pegar o nosso subsolo ali botei esse elemento, parece que ele não pegou ali mas é porque ele está oculto, eu poderia trazer para frente, enviar para trás mas ó, vou parar de cortar a minha vista e pedir para ver em Wireframe, para ver o elemento que está oculto essa imagem eu posso modificar o tamanho dela tirar a proporção se eu quiser eu não vou fazer isso porque eu sei que ela está com a proporção correta mas eu precisaria colocar ela na escala e aí é uma questão de ajuste eu vou pegar aqui eu tenho por exemplo a projeção da minha edificação aqui perdão, aqui aqui na imagem eu tenho que ajustar com o tamanho original posso ir ajustando aqui eu sei que é menor do que uma 4 então menor do que 297 milímetros e ajustar o tamanho dele já vi ali através de uns testes que é 25,90 por exemplo algo próximo disso a partir desse ponto e a gente vai ajustando e aí eu vou alinhar as duas coisas um pouco menor do que isso ainda 25,85 só preciso ajustar uma dimensão porque a proporção está travada e aí a posição do elemento na tela bom, não está exatamente igual mas está bom o suficiente tem aqui o começo da minha parede e eu tenho aqui o perfil que eu precisaria traçar essa linha aqui então eu posso trazer assim elementos para dentro do meu projeto para utilizar como referência mesmo a escada aqui quem gostaria de desenhar essa escada curva poderia então deixar essa referência e fazer esse desenho ok?